O Evangelho Segundo Espiritismo Vamos lá, vamos orar? Então vamos fechar os nossos olhos Elevarmos os nossos pensamentos Ao nosso Senhor Jesus Ao nosso Mestre Divino Amigo Jesus Amor amado Mais um encontro Em teu nome Na condição de irmãos Que unimos as nossas mãos E encostamos ombro a ombro Para juntos nos consolarmos Nos fortalecermos E até mesmo nos desafiarmos Às mudanças Sozinho fica mais difícil, Senhor É por isso que o Senhor nos ensina A orarmos em coletivo E seguindo a tua orientação Aqui estamos A família A família espírita cristã Para estudarmos O teu Evangelho À luz da doutrina espírita Podermos refletir No que temos feito De nossa vida E buscarmos força, Senhor Para nos tornarmos Pessoas melhores Dia a dia Nos libertarmos Do vícios Nos libertarmos De dependências Seja emocional ou química E buscando cada vez mais, Senhor Nos valorizar E nos identificarmos Como Espírito Te pedimos a permissão Para iniciarmos mais O Evangelho E o amparo Da espiritualidade amiga Para que possam Nos inspirar E nos conduzir Muito obrigada, Senhor Graça de Deus O nosso capítulo hoje É a realeza de Jesus Porque Lembra que o estudo passado Pilatos pergunta És o rei dos judeus? Respondeu Jesus Meu reino não é deste mundo Então pautado nessa Nessa resposta O professor Allan Kardec Vai comentar um pouquinho Lhe deu o título A realeza de Jesus Então para falar de Jesus Nós vamos Dar uma rápida passada No livro dos Espíritos E uma rápida passada No livro A caminho da luz Para a gente poder entrar No Evangelho segundo o Espiritismo Quando a gente fala De Jesus Cristo A gente ainda não tem Muita Muita consciência Então nós temos ainda Pessoas perguntando Se Jesus se apaixonou Por Madalena Nós temos ainda Pessoas perguntando Se Jesus teve medo De morrer Se Jesus teve medo Da cruz Tanta tolice E quando a gente faz E quando a gente faz Cada ordem Ele vai colocando as classes Dentro da escala E quando ele coloca A primeira Como classe única Que são Espíritos puros Aí a gente pergunta Assim Então Jesus é um Espírito puro? Ele está além de um Espírito puro? Jesus já é um Espírito crístico E aí a gente também aprende A gente aprende no livro Dos Espíritos o que? Que todos nós tivemos A mesma origem Mas não no mesmo tempo Porque Deus nunca Para de criar Então eu não posso pensar Que Jesus foi criado Simples e ignorante Na mesma época Que nós Os terrícolas daqui Por que não? Porque quando nós Estávamos iniciando O nosso processo Aqui na Terra Como Espírito já Jesus já era um Cristo Porque foi Jesus Gente Que coordenou Toda a formação Do planeta Terra Então quando esse planeta Estava sendo elaborado Jesus já era um Cristo Quando você estuda A história Quando você estuda Sobre os profetas Quando você estuda Sobre os grandes filósofos Todos eles São enviados De Jesus Cristo É o que a gente chama De enxertia divina Então para crianças Aprendizes Era necessário A vinda de vários professores Então ele mandou Em cada época Mandou Confúcio Mandou Laodicea Mandou Forri Mandou Buda Mandou Crisda Mandou Sócrates E tantos e tantos outros E mandou os profetas Próprio Moisés Mas chegou um momento Que ele disse Eu também vou O verbo Vai se revertir De carne E foi tão interessante Porque o nosso Senhor Jesus Ele chegou Realmente No silêncio De uma manjedoura E viveu No anonimato Viveu de forma simples Como um carpinteiro Até uma certa idade Trinta Trinta e poucos anos Quando a gente Pensa em Jesus A gente só consegue Fixar o momento Da cruz Quando pensa em Jesus A gente pensa nele Crucificado A gente não faz Uma ideia De Jesus Vivo Atuando E atuante Existem pessoas Dentro do movimento Espírita Ainda com muita Dificuldade De aceitar De aceitar Jesus Como o Espírito De verdade Apesar de várias Obras estarem citantes Mas Jesus é Mesmo o Espírito De verdade Porque essa dificuldade Também é mais uma vez É a dificuldade De entender Um Jesus Vivo E atuando E não Jesus crucificado E não Jesus distante Ele não está Distante Ele está Constantemente Bem próximo Trabalhando Porque O que caracteriza Um Espírito Superior É a sua capacidade De trabalho Em prol De uma humanidade Então Quanto mais evoluído O ser humano Mais evoluído O Espírito Maior A sua capacidade De trabalho Em prol Da moral Do seu semelhante Quanto menos Evoluído O Espírito Maior O seu processo De egoísmo E de egocentrismo Ele não está Preocupado Em ensinar Ele não está Preocupado Em moralizar Em expandir As lições De Jesus Não Ele quer viver Só a vidinha dele Ele se possível Trabalhar ao mínimo E ganhar muito Então essa é a tese Ainda Essa é a crença Essa é a necessidade De um Espírito Inferior De um Espírito Ainda No processo Como diz o Emmanuel De bestialidade Então quanto mais Evoluído o Espírito Pensa sempre nisso Maior A sua capacidade De ajudar De auxiliar De trabalhar Em prol Da melhora De um ser humano Então o nosso Senhor Jesus Cristo É um Cristo Por conta dessa capacidade Então ele Ele não cessa Ele não para Em nenhum momento De estar sempre Auxiliando Esses irmãos Ao qual ele se tornou Responsável Que são Os terrícolas Ao ponto Ao ponto de ele dizer Nenhuma Das ovelhas Que o meu pai Confiou Se perderá Nenhuma Mostrando aí A sua certeza A sua firmeza A sua dedicação Ao trabalho Então que possamos Amadurecer Os nossos pensamentos Quando falarmos De Jesus Cristo Não dá Sou o patamar De Cristo Será que Só ele Alcançou Será que Não existe Espíritos Que foram criados Antes de Jesus Cristo Que estão até Muito mais evoluídos Que Jesus Então vamos pensar Gente Vamos refletir É hora É hora de nós Começarmos A cogitar É hora de nós Começarmos A refletir E sairmos Daquela Daquela condição Infantil Pequena Curta Acomodada De confundir Jesus com Deus De sempre pensar Jesus numa cruz Ou imaginar Ele muito longe Da gente Não É hora De amadurecermos Então quando O livro dos Espíritos Nos diz Que Deus nunca Para de criar E quando O livro dos Espíritos Diz que todos Nós temos O mesmo princípio Ou seja Simples e ignorante Ele é o nosso Irmão mais velho Ou seja Ele foi criado Bem antes Que nós Bem antes E lembra sempre Temos falado Muito nisso A criação De Deus Ela está Sempre evoluindo E poucos Pouquíssimos Raríssimos Ficam Estagnados Ou Decidem Sair Da roda De evolução Se rebelam Então são poucos É só 1% Onde a Sara Tirou isso Tia? Eram 100 ovelhas Conta Jesus Quantas ovelhas Fugiram? Uma Então ele está Dizendo que 99% Segue a lição Divina Falando de Universo De criação Universal 1% 1% Se rebela E parte Desse 1% Parte Se concentraram Aqui No planeta Terra Por isso Que é um planetinha Bem pequenininho Onde tem um número De espíritos rebeldes Que somos nós Então nós somos aqueles Que saímos da reta Que escolhemos O pior caminho O caminho De muita dor De muito sofrimento Porque quanto mais Nós nos afastamos Do amor divino Mais nós sofremos E nos afastarmos Do amor divino É justamente Deixarmos De seguir As orientações De Deus Nosso Pai E quais são as orientações De Deus Nosso Pai Resumida De forma divina Pelo nosso Senhor Jesus Cristo Amai-vos uns aos outros Como eu Os tenho amado Vamos primeiro Para a obra A Caminho da Luz Logo no primeiro capítulo A gênese planetária Tem a comunidade De espíritos Puros Olha o que Emmanuel coloca Essa obra aqui É psicografada Por Francisco Cânio Xavier Rezam as tradições As tradições do mundo espiritual Falo as tradições Do mundo espiritual Que na direção De todos os fenômenos Na direção Quem está dirigindo Todos os fenômenos Do nosso sistema Existe uma comunidade De espíritos puros Só no nosso sistema Tem uma comunidade Em cada sistema Tem Em cada sistema Em cada planeta Gente Existe uma organização Muito grande Aqui Quando se fala De administração Quando se fala De títulos Nem sempre É o mais competente Principalmente Em lugares Que tem cargos indicados Fica pior ainda No mundo espiritual Quem assume cargo É quem é moralizado Então quanto mais moralizado ser Maior o cargo que tem Então não existe No mundo espiritual Cargos indicados Isso não existe E nem cargos Resultado de títulos Que você obteve aqui na terra O mundo espiritual O que caracteriza A evolução do espírito Repito É a sua capacidade de amar Quem é evoluída Quem tem a capacidade De amar Então quanto menos Você ama Isso mostra A sua inferioridade A nossa inferioridade Então Se você é uma pessoa Que tem facilidade De amar Que tem uma facilidade De ter amigos De conviver Isso já mostra O seu processo De evolução Mas se você é uma pessoa Que não gosta De se relacionar Que não gosta De amar Isso mostra A sua inferioridade Isso mostra O quanto você está adoecido Então o que caracteriza Um espírito crítico É a sua capacidade Enorme De amar E a gente vai ver Muito isso Na obra Boa Nova Jesus sempre Interagindo Com a multidão Ele gostava Gostava de sentar E conversar Com seus discípulos Daí o lago Do Tiberias Que era o local Onde ele amava Falar de evangelho Falar das lições divinas Estar com a multidão Atender a multidão Por quê? Porque isso alimenta Essas almas Essa alegria De estar Amando O espírito superior Ele não se sente Pleno em ser amado Ele se sente Pleno em amar O espírito inferior O espírito inferior Não Ele quer sempre ser amado Bajulado Citado Esse é o espírito inferior Porque ele está movido ainda De vaidade e orgulho O espírito superior Não Ele quer amar Ele se sente Pleno em amar E isso mostra Que a responsabilidade Está toda na mão dele Para eu me sentir pleno Eu não preciso do outro Mas eu preciso Amar o outro E é isso que alimenta Esses espíritos nobres Então Que a gente possa Sempre refletir nisso O que caracteriza Um processo de evolução É a sua capacidade De servir A humanidade terrena Deixando de pensar Tanto em ti Para pensar No outro E é um movimento Como diz o Emmanuel Dizia para Chico Que tem horas Que é necessário A gente ir Ao encontro Do sofridor Não basta de longe É perto É o toque Muitas vezes Então continue Emmanuel No nosso sistema Existe uma comunidade De espíritos puros E eleitos Pelo Senhor Supremo Do universo Deus Eleitos Pelo Senhor Supremo Do universo Em cujas mãos Se conservam As rédeas Ou seja O governo As rédeas Diretoras Da vida De todas As coletividades Planetárias Então gente O nosso sistema Solar Composto Ali de oito planetas Para cada planeta Tem um administrador E tem aquele Que administra o sistema Há uma organização Gente A gente A gente diz Ai eu nunca parei Para pensar nisso Para você ver Como a gente ainda está Muito ali na superfície É hora de nós amadurecermos Pensarmos de forma maior Essa comunidade De seres Angélicos E perfeitos Da qual É Jesus Um Dois Membros Divinos Então agora você já passa Para para pensar Não existe só Um Cristo Existem vários Para cada planeta O nosso Senhor Jesus Cristo É responsável Pelo planeta Terra Ou seja Por nós Ao que nos foi dado saber A pena já se reuniu Nas proximidades da Terra Para a solução De problemas decisivos Da organização E da direção Do nosso planeta Por duas vezes No curso Dos milênios conhecidos Aí lá no final do livro Já vai falar De uma terceira reunião Então ele disse Que foi feito Duas reuniões Que reuniu Todos eles Do sistema solar Para discutir A direção Do orbe Por quê? Porque os planetas Eles não são isolados Eles são solidários Então Tudo que é trabalho divino Ele não é pessoal Ele é sempre coletivo Você vê que A maior lição Do Cristo Foi ele Uma das maiores Ele chamou Doze Para fazerem parte Do trabalho dele Doze Justamente Por quê? Porque Quando a gente convive Com espíritos Da hierarquia Do Cristo Imagina aqueles doze A capacidade De aprender Você imagina O que é beber Ali na fonte Pura Ao lado Do Cristo E se ele Fizesse tudo Sozinho Lembra que ele Mandava os discípulos E visitarem As casas Ele sempre Mandava de dois Em dois Mas era para ensinar Ensinar E aprender Na prática Mesmo Então tudo Tudo que é de ordem Divino É coletivo Envolve Muitos Não é pessoal Não é Não é uma Personalidade Ok? Se nós formos No livro dos espíritos Na questão 625 Eu faço questão De pegar o livro O professor Allan Kardec Fez uma pergunta Espetacular Para variar É a 625 De livro dos espíritos Qual o tipo Mais perfeito Que Deus Já ofereceu Ao homem Para lhe servir De guia E modelo Qual o tipo Mais perfeito Que Deus Já ofereceu Ao homem Para lhe servir De guia E modelo Resposta Vide Veja Jesus É Jesus A tradução De Evandro Noleiro Só está Jesus Sem comentário Então É o tipo Mais perfeito Qual o tipo Mais perfeito Que Deus Já ofereceu Ao homem Para lhe servir De guia E modelo E modelo Guia Qual é a função De um guia É me mostrar Coisas que eu não conheço Qual a função De guia Me conduzir De repente Quando a gente Chega num local Numa cidade Num país Que nós não conhecemos Mas desejamos conhecer A gente precisa De um guia Que nos conduza Então Jesus Faz essa função Nos levando Aos países Que nós Não conhecemos E modelo Modelo É para copiar Modelo É para copiar Então meus irmãos Não existe Ninguém na face Da terra Que sirva De modelo Para a gente O modelo É Jesus Mas como é que eu posso Copiar o modelo Se eu não conheço O modelo A gente tem que conhecer O modelo E aonde é que eu posso Conhecer o modelo Eu tenho que conhecer Quem é esse modelo A história dele Daí o novo testamento E todas as lições De ordem moral É exemplo Então Para eu saber O caminho Que eu tenho que tomar A atitude Que eu tenho que tomar Eu tenho que ver Com o Cristo E copiar Dizer Ai tia Mas copiar Sim A gente copia Só que a gente copia Coisas erradas A gente copia Um amigo Uma amiga A gente copia Um Um artista Um cantor Um filósofo Um professor A gente copia O pai Copia a mãe Mesmo que a gente Não se aperceba Disso Mas a gente Acaba sendo O reflexo Deles Então Quando é que a gente Vai parar Para pensar Nós na condição De espírita Que eu tenho Que copiar Jesus Tia Como seria isso Na prática Na dúvida Em tudo Em tudo que tu Vais fazer Você pergunta A si próprio O que Jesus Faria se estivesse No meu lugar Essa É a chave O que Jesus Faria Se estivesse No meu lugar E nós Sabemos O que Jesus Faria Se nós Pegarmos o livro Renúncia Se nós Fomos conhecer A personagem Alcione Ela refletiu Jesus 100% 100% Ela nunca Atendeu A sua vontade Pessoal Ela sempre Atendeu A vontade De Deus Porque quando eu falo Em Deus E quando eu falo Em Jesus Jesus é o filho Mas Jesus Faz a vontade De Deus Jesus Reflete Deus 100% Então por isso É que ele diz Ninguém vai chegar Ao pai Se não por mim Então se eu Estou refletindo Jesus Me esforçando É um esforço Realmente Para nós Terrículas Rebeldes Espíritos Muito rebeldes Viciosos Seguir Jesus É uma luta Mas eu tenho Que começar Essa luta Então eu preciso Eu preciso Me esforçar Quando eu faço Esse movimento Eu fico em paz Eu fico bem E eu não estou Perdendo A minha Encarnação Muitos de nós Por uma atitude Por um momento A gente perde Toda uma encarnação E é muito doloroso Perder uma encarnação É vergonhoso Perder uma encarnação É triste E detalhe Toda vez que a gente Perde uma reencarnação A gente além de sofrer Muito Muito Porque a gente sofre As consequências Das nossas atitudes A gente retarda A nossa evolução E se a gente for ver Qual o motivo Que nós estamos Retardando São coisas São coisas imbecis São coisas mesquinhas São coisas transitórias Então a gente abre mão Do eterno Por coisas transitórias Por coisas transitórias Por prazeres Muitas vezes Que são também transitórios Então a gente Entre o prazer E a paz A gente opta pelo prazer Em detrimento da paz Em detrimento da paz A gente corre atrás do prazer E aí mais sofrimento Mais tempo Mais absurdos Vamos pro evangelho? Que eu acho que a gente Já tem material suficiente Pra entrar no evangelho Bora lá? Então Meu reino não é deste mundo Capítulo 2 Hoje nós vamos fazer O item 4 Já fizemos os anteriores Tá bom? Sempre lembrando disso Entra na playlist E vê os estudos anteriores Caso você queira fazer Um estudo Sério da obra O evangelho segundo o espiritismo Então vamos lá A realeza de Jesus Que o reino de Jesus Não é deste mundo Todos compreendem Todos nós compreendemos Que o reino de Deus Não é Por quê? Porque os súditos Não fazem a vontade do rei Você imagina Que nós crucificamos Jesus E continuamos crucificando A gente continua negando Jesus Mas como, Tia? Que a gente está crucificando Que a gente está negando Com as nossas atitudes As nossas atitudes A gente nega Jesus Em nossas atitudes E novamente crucificamos O Cristo Em prol Dos nossos desejos Imagina Está aqui a Tua vontade E está aqui as lições de Jesus Você pega as lições de Jesus E diz Ainda não E eu vou realizar A minha vontade Abrindo mão totalmente Das lições de Jesus É por isso, gente Que quando a gente chega No mundo espiritual A gente fica muito envergonhado Sabe? A gente fica assim Muito cabisbaixo A gente acaba se culpando Muito também Por quê? Porque A gente foi muito avisada A gente foi muito avisada Mas muito avisada mesmo E aí quando a gente está aqui na Terra A gente brinca de casinha A gente brinca com as coisas A gente brinca realmente E a gente acaba pagando Um preço muito alto A gente ainda não caiu a ficha É que a gente precisa realmente Deixar de ser um Um ser irracional Um ser movido pelas sensações Pelas coisas materiais transitórias E realmente entendermos A nossa condição de espírito Entendermos o propósito De uma encarnação Entendermos o quão breve É uma encarnação Que a gente a qualquer hora Pode deixar esse corpo E deixa realmente Deixa o corpo Deixa tudo E aí a gente para e olha e diz Tá, eu vou levar o quê? Ah, eu tenho que ir mesmo? Eu tenho A gente simplesmente A gente larga uma personalidade A gente não Se eu desencarnar A conceição Essa personalidade Ela não vai mais existir Acabou Essa aqui acabou Não tem mais como reencarnar E assumir novamente Essa personalidade Conceição Essa forma de ser Essa aqui tem uma vida só Eu espírito sou eterno Mas esse momento aqui Ele é único E eu vou responder Por esse momento único Então que eu possa viver Esse momento único E vale a pena Poxa, quando a gente pega O livro Renúncia A gente vai ver O que que Alcione Renunciou O primeiro momento O grande amor Da vida dela Que era a Carlos Clênaga Quando ela o encontrou Ele era padre Ele quis abandonar a batina Ela disse De jeito nenhum Você tem um compromisso Nós não podemos Construir a nossa felicidade Você abrindo mão De um compromisso Isso foi fácil Para ela? Não Ela queria muito Conviver com o Carlos Ela queria muito Poder casar com ele Só que ele era um homem Que era um padre Como é que ela poderia Permanecer em paz Com ela mesma? Incentivando O grande amor Dela A abandonar Os seus compromissos Então ela deixa De pensar em si Para pensar Num outro E Sendo fiel a Deus E ela poderia ter dito Se Jesus estivesse No meu lugar Jesus ia dizer Carlos Abandona tua batina Vamos viver O nosso amor Abandona o seu compromisso E nós sabemos Que era um compromisso Mesmo dele Segunda vez Ele largou a batina Acabou se casando Olha o que a pessoa Faz numa encarnação Acabou se casando Que não estava Na programação Acabou tendo filhos Teve uma relação Muito conturbada Quando Alcione Voltou Que soube Que ele tinha largado A batina Mas não sabia Que ele estava casado Quando procurou Se deparou com ele Já casado E uma relação Muito difícil Com a esposa Novamente Ele quis Largar a esposa Para seguir Já tinha Já tinha largado O compromisso De padre Agora ele queria Largar a esposa E seguir Alcione De jeito nenhum Se você quiser Eu posso até ajudar A sua esposa Orientá-la Olha só Para que você possa Ter um casamento bom Olha que mulher nobre Está certa Ela é de sírios Mas gente A gente vai querer Sempre estar se confundindo Com quem Será que eu tenho Que ter como meta Um Alcione Ou O Bob Marley Aquilatino Ou a Lua Cristina Miano Será que eu quero Estar sempre próximo Da animalidade E abrindo mão Da minha espiritualidade Abrindo mão De evoluir Outro ponto Quando Ela sabia de tudo Quem era Suzana O que Suzana tinha feito Ela tinha direito Da herança Ela disse Não Não precisa Porque se eu receber Essa herança Toda uma sociedade Vai ter que saber O que a dona Suzana Fez Não vamos Expô-la desse jeito Abriu mão do dinheiro Então Abriu mão De realizar Aquele desejo De casamento Abriu mão Do dinheiro O senhor Jacques Que era o tio dela Acabou doando Uma herança E foi quando Ela entrou No convento Doou toda a herança Para o convento O livro Renúncia É um espetáculo Esse livro Está no nosso canal Então A gente vê O que é um espírito Nobre Aí você pega Uma pessoa Se ela tivesse Aceitado Lá o casamento Olá Como um padre Tá Teria vivido Uma vida aqui Ao desencarnar Ele enrolado Ela enrolada E tendo que resgatar Ou seja Você atende Os seus caprichos Hoje Mas você está Construindo dor Para um momento Bem próximo Por isso que a gente diz Que não é um ato De inteligência É um ato De ignorância Então mais vale O sacrifício Mais vale Fazer a vontade De Deus nosso pai Resistir As tentações Resistir Nessas bifurcações Nesses perigos Mas sermos Fieis A Deus Por quê? Porque eu quero Me aproximar Do malcíune Eu não quero Me aproximar De um Bob Mar E disso daí Eu já venho Vivendo há milênios Eu quero agora Crescer um pouco mais Então esse é O nosso movimento Esse deveria ser O nosso Bom senso A nossa linha De raciocínio Então Que o reino de Jesus Não é deste mundo Todos compreendem Mas também Na terra Não terá ele Uma realeza? Será que Jesus Também não teria Uma realeza? Por quê? Aí ele vai fazer Aqui duas comparações Das pessoas Que alcançam Uma realeza Por exemplo Vamos dar um exemplo Aqui pra gente entender Vocês lembram do Pelé? Ele foi chamado De Rei Do Futebol Por quê? Porque o homem Era espetacular Mas ele foi chamado De rei Porque ele sabia Mexer com aquela bola Passa por um Passa por outro Passa por um E conseguia acertar Lá no meio das traves Enfiar uma bolinha No meio de duas traves Isso era Foi chamado Foi chamado rei Nós temos também O nosso cantor Roberto Carlos Que também é chamado De rei Por conta das composições E que o povo Acha que ele canta Muito bem Tem uma voz gostosa E tem Eu particularmente Até também gosto Então ele foi chamado Rei Então essa Essa vai ser a analogia Do professor Allan Kardec Quando fala Quando você é muito bom Em algo Você pode ser chamado Assim de rei Em relação Aquilo que você faz Então olha só Ele pergunta Não terá ele Jesus Uma realeza? Nem sempre o título De rei Implica o exercício Do poder Temporal Porque é temporal Nós tivemos aqui Lembra da A rainha Elizabeth Morreu Acabou É temporal Agora está o seu filho Daqui a pouco Ele vai morrer também Acabou Nem sempre o título De rei Implica O exercício Do poder temporal Ele é dado Por consenso Unânime Aos que Por seu gênio Por exemplo Posso chamar o Pelé De um gênio Lá na bola Para enfiar nas traves? Sim Daí se é chamado Rei Se colocam em primeiro lugar Em alguma atividade Dominando o seu século E influindo Sobre o progresso Da humanidade É nesse sentido Que se diz O rei Ou príncipe Dos filósofos O rei Dos artistas Rei dos poetas Rei dos escritores E etc Essa realeza Que nasce Do mérito pessoal Essa é a primeira explicação Que ele dá A realeza Do mérito pessoal Então posso chamar Jesus de rei? Rei da moral? Rei do amor? Essa realeza Que nasce Do mérito pessoal Consagrada Pela posteridade Pelo futuro Não revela Muitas vezes Preponderança Bem maior Do que a realeza Conferida Pela coroa real Então qual é O maior mérito? É você Ser um gênio E ser chamado De rei Ou simplesmente Você herdar Da sua mãe Do seu pai Uma realeza Cadê que aqui Está Filosofando Em torno da realeza A primeira Qual é a primeira? A realeza A do gênio Aquela que a pessoa É o mérito pessoal Dela A primeira realeza A primeira O gênio O mérito É imperecível É por isso que Jesus Diz bem Amontoeis Tesouros No céu Onde o homem Não vai te roubar Onde a traça Não vai roer Onde a ferrugem Não vai corroer Tu não vai perder nunca E quando ele fala Do tesouro do céu Ele está falando Das conquistas morais É imperecível Todas as tuas Conquistas morais Todas as nossas Conquistas morais Elas nos acompanham Para onde eu for Essas conquistas Vão comigo Então tu imagina Enquanto o Carlos Clênaga Do livro Renúncia Se enrolou Todo Alcione Foi recebida Por Jesus Cristo Mas ela morreu Presa Na inquisição De fome E sede Numa cela Imunda E úmida Só porque ela queria Fazer A caridade Dentro do convento No meio Do povo Esse foi o mal Da irmã Maria de Jesus Crucificado Então foi assim Que ela morreu Mas as conquistas Morais dela Mas a gente pode crescer E pra crescer É necessário Seguir Jesus É necessário Vou te contar um segredo Deixar de fazer O que você quer Deixar de fazer O que nós queremos Para começarmos A fazer O que Jesus Quer E o que ele quer É que nós Possamos Amarmos Uns aos outros Pensar no outro Antes de pensar Em si próprio Sairmos da nossa Acomodação Imperecível Agora a gente já sabe Por que ela é imperecível Enquanto a outra Que é a coroa real É joguete Das vicissitudes Hoje está aqui Amanhã vai estar com outro Amanhã vai estar com outro Aquela é sempre A primeira É sempre abençoada Pelas gerações futuras Olha aqui A gente hoje Falando de Jesus A gente também Fala de Sócrates E de tantos outros Ao passo que A outra Muitas vezes É até amaldiçoada Não suporta esse rei Não suporta essa rainha A realeza terrestre Acaba com a vida Acabou a vida Acabou a realeza A realeza moral Continua governando Isso eu não vou perder Porque eu não regrido Não há uma regressão moral E esse é o meu tesouro Essas são as minhas conquistas Então olha só Como a gente é É tolo É criancinha besta mesmo Se a gente for parar Para pensar A gente trabalha Feito um condenado Para guardar Tesouros Nosso na terra Para usar As coisas daqui Numa infantilidade Sabe A gente as vezes Ostenta Ostenta tanto Aqui E toda vez que a gente Ostenta e acumula A gente está indo Na contramão A gente não está Fazendo a vontade do pai Logo A gente fica Cada vez mais distante Logo Teremos que sofrer As consequências E mesmo sabendo Que vai morrer Que vai desencarnar Não quer pensar Meu Deus O que eu vou levar Na minha mala Como é que está A minha mala moral Para onde é que eu vou Aonde que eu vou ser acordada Aonde que eu vou ser despertado Quem vai me despertar Será meu pai Que eu vou estar Em alguma caverna Será meu pai Que eu vou estar Em algum vale Me debatendo Ouvindo gritos Choros Lamentos Pessoas me cobrando Atitudes Pessoas zombando De mim Será que é isso Que eu quero Para o meu futuro Ou eu quero Me iludir Com uma pseudo Felicidade terrena Apenas A realeza moral Continua governando Sobretudo Após a morte Continua Porque é uma conquista moral Sob esse aspecto Jesus não é um rei Mais poderoso Do que muitos potentados Do que muitos poderosos Da terra Foi com razão Portanto Que ele disse A Pilatos Abre aspas Sou rei Mas o meu reino Não é deste mundo Então a gente agora Entende porque ele disse Sou rei Ele não está falando Da realeza Terrestre Transitória Que acaba Com a própria vida Ele está falando Sou rei Na condição De um ser Moral Naquilo que faz Acabou Foi bom gente Deu para aprender Alguma coisinha Quantas lições E aí a próxima semana Nós vamos fazer O ponto De vista Então vamos fazer A nossa prece De gratidão Vamos tomar O nosso passe Não saia Sem agradecer A Jesus Então vamos orar Ouvindo sempre As tuas palavras Lago de Genezaré Lago do Tiberias São nomes diferentes Para o mesmo lago Aonde o Senhor Nos ensinou tanto Nos consolou Nos abraçou Acolheu Madalena Acolheu Lívia Joana de Cusa E tantos e tantos Outros corações E hoje O Senhor Acolhe o nosso Temos a certeza Senhor Que tu te senta E nós te ouvimos O teu chamado As tuas advertências O Senhor Novamente Mostra caminho Tirando de nós O véu O véu da ilusão Nos convidando Nos convidando A vida Verdadeira Nos convidando A realidade Espiritual Obrigada Senhor Por nunca Desistir De nenhum De nós Sabemos Sabemos que Mexer-te Com o nosso Mundo Rítimo Calou fundo Seu agençor De hoje Que essa Reflexão Que esse Momento Possa se Eternizar Em nossos Corações Que esse Momento Possa fazer Parte Do nosso Cotidiano Da nossa Vida Que possamos Refletir Em cada Momento E nos Momentos Das decisões Que possamos Indagar O que Jesus Faria Se estivesse No meu lugar Nosso Sentimento Senhor É de Muita Gratidão Muito Obrigada Amor De nossa Vida Nós agradecemos A todos Os amigos Espirituais Que estão Em cada Lar Em cada Sala Vibrando Orando E envolvendo A todos Aqueles Ali presentes Amparando E auxiliando Bem Conseguimos Vê-se Muito Obrigada Muito Obrigada Abençoa-nos Uma vez Mais E que Possamos Permanecer Na tua Paz Senhor Muito Obrigada Que assim Que assim seja Ou Nuit Amém. Amém.